Sim pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando o horário em que tirar a babosa e de que maneira armazenar o gel da babosa, de que maneira você vai tirar e de que maneira você vai guardar o gel da babosa. Eu já tenho um vídeo já ensinando a tirar a aloína, o veneno da babosa. Eu vou deixar no final desse vídeo, no card, numa figurinha, quando chegar no final do vídeo você clica, você vai ver, eu não vou cortar bem no caule aqui não, para não estragar a minha babosa. Deve estar aqui o restante que sobra, o pé vai absorver e a vitamina para o pé, como eu estou sempre explicando. Pode ver que essa folha aqui eu não tiro ela, deixo para o pé absorver, as folhas velhas, as primeiras folhas, que é para o pé crescer e ficar mais robusto. Então aqui, o horário, pode ver que o sol já se pôs, não tem mais sol aqui, já está dando 6 horas da tarde, 6 horas da noite, o sol aqui já se pôs, então eu posso tirar que a babosa não vai oxidar esse horário, não se tira babosa com sol quente, a gente pode tirar por causa da necessidade e pressa, mas o horário ideal é de manhãzinha antes do sol nascer, ou tirar a tardezinha no pôr do sol, eu vou tirar aqui deixando um pedaço dela. Ela já está vazando já a Heloína. Aqui eu já tenho um vídeo no canal ensinando como tirar o veneno da babosa. É só vocês escreverem no YouTube como tirar o veneno da babosa José Rocha, ou como tirar o veneno da babosa José Rocha Arte do Plantio, que é o nome do meu canal, é Arte do Plantio. Se ficou um pedaço aqui, eu não posso ter dó, deixa ele aí que vai se alimentar para o pé, esse nutriente vai absorver. Se quiser aparar também essa Heloína que está aqui para você jogar nas plantas, também é bom para fazer vitamina para a planta. Então isso aqui eu vou ensinar como armazenar o gel da babosa, como você guardar, como guardar na geladeira para você ter para usar durante todo o mês. Então já volto com o vídeo já mais adiantado. Pronto, aqui já está sem a Heloína já, a babosa. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos enxugar aqui para não ficar escorregando na mão. Vou pegar o papel toalha aqui, que é esse aqui, e vou estar enxugando. Nós vamos estar armazenando dentro das formas para fazer o gelinho, o gelinho de babosa, de aloe vera. Enxuguei aqui, eu fui seguir a orientação de uma pessoa que disse que era só bater com a colher de pau que saía, deu um trabalho para eu fazer o vídeo, foi uma pessoa do canal que falou, bate com a colher de pau. Assim aí eu peguei e espanquei ela, bati, ela não saiu mais. Aí eu prefiro fazer da maneira que eu estou acostumado, que sempre deu certo. Da maneira que eu estou acostumado, é só pegar ela aqui, fazer isso aqui. A maneira que eu estou acostumado sai rapidinho. Outra coisa, algumas pessoas viram fazendo a garrafada para o meu sogro e eu coloquei em uma garrafa plástica de pet. Algumas pessoas me falaram que na garrafa plástica eu não podia, que é uma informação que eu tinha passado. Mas, é que ele ia viajar, ia sair com a garrafa na mão e poderia sofrer algum acidente. Então eu prefiro andar por caminho, que já estou acostumado aqui. Beleza, a gente que está isso aqui. É como eu falei no outro vídeo, não use luva para não contaminar o seu alimento. Eu vou desocupar essa aguinha que eu coloquei aqui dentro e já volto com o vídeo já mais adiantado. Caso precise colocar um pouquinho de água no liquidificador, até com essa parte da colher eu consigo tirar com bastante facilidade. Desde que a minha mão não esteja escorregadinha. Olha que beleza. Segura aqui, você faz isso aqui. Algumas pessoas me ensinam a bater, espancar ela com a colher de madeira na internet. Aí eu fui fazer uma orientação de um inscrito e não deu certo. Então eu vejo que da maneira que a gente é acostumado a andar, não ande por caminho estranho. Quer dizer, já que eu tenho a minha forma de tirar o gelo da babosa, a minha orientação é a que eu aprendi. Aprendi com quem? Comigo mesmo. Então eu fui tentar fazer de maneira nova para isso. Que beleza. Sai inteirinha o gelo da babosa. Olha que beleza. Está aqui, saiu todo. Olha como a casca ficou limpinha aqui. E aqui pode passar no rosto. Essa casca aqui você pode passar no rosto. Ou então lavar e fazer uma lavagem para banhar local de ferida que estiver infeccionado, que estiver de maneira que você precisa fazer tais coisas. Tem mais heloína aqui? A quantidade que tem é mínima. A heloína não é aquele veneno mortal, não. Só não pode ser ingerido em alta quantidade. Pessoal, ela vai em 30 águas. Agora eu vou pegar a babosa aqui, vou lavar e tirar toda essa baba. Não, aqui já é a babosa. Não é mais heloína. Heloína é aquela parte amarela. Aqui eu vou deixar um vídeo como tirar a parte tóxica. A toxina, ou como tirar o veneno da babosa, vocês vão entender o que eu estou falando. O que é que é a heloína maciça, né? Que aqui não, ó. Aí eu vou pegar, vou lavar, vou tirar o quê? Isso aqui é a baba da babosa. A toxina da babosa não é aquele negócio que diga, não, a pessoa engoliu uma gota e morreu com isso. Não, não é assim. Em baixa quantidade, igual o que tem nela, que já é da natureza dela, não tem problema nenhum. Porque a babosa, a heloína, ela é laxante. E ninguém quer tomar uma coisa para estar com gaganeira, né? Estar com desinteria, com deslanche intestinal. Então, está aqui, ó. Eu vou abrir aqui e já vou colocar para bater. Aí eu vou colocar, ó, aqui dentro. Se precisar colocar um pouquinho de água, eu vou colocar. Não tem problema nenhum colocar um pouco de água. Que eu quero fazer um concentrado e guardar no congelador para virar gelinho. Para usar, por dia, duas ou três, dois ou três gelinhos desse aqui. Eu vou tirar o quadradinho e jogar dentro do suco de laranja. Eu vou estar aqui, em um vídeo, eu vou estar mostrando aí um dos meus vídeos fazendo isso. Já misturando com a laranja. Para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu encaixar aqui. Tem um local certo de encaixar. Pronto, encaixou. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a babosa e vou colocar dentro dessa parte central aqui, ó. Que é para ela não sobrar nem um pedacinho. Ó, sobrou esse montão aqui, ó. Eu vou jogar fora? Não, isso aqui faz parte do processo que eu estou fazendo. Tem heloína aqui? Quantidade mínima. Não faz mais mal para a saúde, não. O que faz é exagero. Aquela parte que... Ela está aqui, ó. Vou fazer mais um pouco aqui, ó. Então, aqui é fácil, ó. Da maneira que eu sempre tirei. É a maneira correta. É a maneira que eu sempre tiro. Cada um vai ter a sua maneira de tirar. Só não vou mais bater com a colher de pau, igual me ensinaram. Porque eu vi que é muito sofrimento para tirar. Aqui sai inteirinho, ó. Não desperdicia nada. A folha fica limpinha, ó. Olha que beleza, ó. Sai inteirinho aqui, ó. Rapidinho. Agora vocês evitem, né. Se alguém ensinar a bater com a colher de madeira. Vocês não façam isso, não. Porque eu bati aqui e o meu não saiu. Deu mais trabalho para tirar. Olha para isso. Olha que beleza, ó. Chega até transparente, ó. Já tirei aqui. Agora vamos passar a outra. Olha que beleza. Rapidinho sai, ó. Não demora e sai completa. É a posição que eu sempre tirei. Foi assim. Essa é a maneira que eu sempre tirei a babosa. Pronto. Aqui está limpa. Tem um pouquinho aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu vou batendo aqui. Eu vou passando umas informações. Aqui eu posso derramar diretamente lá dentro. A heloína não é uma coisa mortal, não. Uma quantidade pouca não faz mal para ninguém. Tem gente que nem sabia o que era a heloína. Usava tudo junto, sem nada. E nunca morreu ninguém. Eram curados assim mesmo com a heloína. A pessoa mesmo que eu estava falando em um vídeo anterior. Que foi curada da perna. Que ia ter que cortar. O médico marcou a data de cortar. Tem um dos vídeos que eu explico sobre isso. O rapaz lá que eu estive conversando com ele. O irmão Severino. Ele falou que nunca tirei a heloína de babosa. Nem sabia o que era isso. Minha mulher foi curada com a heloína com tudo. Mas tem pessoas que são alérgicas à heloína. O excesso de heloína foi a pessoa sentir desinteria. Desarranjo intestinal. Que é lanchativo. Então como eu estou sempre falando em todos os vídeos. Mulheres grávidas não podem. E crianças também não. Agora eu vou fazer o seguinte. Se precisar colocar um pouquinho de água aqui. Eu vou colocar. Olha a quantidade que deu aqui. Aí eu quero que ele bata sem ficar nenhum pedacinho. Vai ficar totalmente só o gel da babosa. Que aqui eu estou fazendo um gel para guardar no congelador dentro da cubazinha de gelo aqui. Aí por vez pode ser usado duas ou três cubinhas dessa aqui. Para ser usado o suco de laranja na geladeira durante duas, três vezes por dia. Há pessoas que estão tratando de podridão nas pernas. Ou pessoas que estão... Sabe aquelas feridas que não saram? Que é o começo desse vídeo. Eu comecei falando sobre isso. Feridas que não saram e impotência sexual. Se você for diabético. Não coloque nem nada desse produto. Coloque açúcar não. Coloque folha de estévia. Ou tome puro no suco de laranja. Porque a laranja já tem a sua própria açúcar. Então está aqui. Eu vou agora... Bom, agora está aqui. Se precisar adicionar um pouco de água. Está aqui a água filtrada. Para poder fazer a parte da... De amolecela um pouco. Quer dizer, quero que saia só o gel. Não quero que fique nenhum pedaço. Só está desligado. Não pode enfiar a colher com ele ligado. Não sobrou nada aqui. Da maneira que estou vendo, não sobrou nada. Eu vou deixar bater mais um pouco para garantir ainda mais. Bom, agora eu vou deixar por 15 minutos. Para que essas bolhas que estão no meio do gel da babosa. Elas venham a frutuar. E vocês vão ver que vai aparecer a divisa onde vai ter mais o gel. É só aguardar um pouco. Deixar cerca de 15 minutos. E eu já retorno mostrando o resultado para vocês. Onde eu vou estar enchendo aqui a formazinha. Está vendo essas marcas aqui? É porque aqui eu coloco ervas medicinais para congelar e virar gelinho. Porque às vezes você não pode pegar e ficar usando um produto que é natural. E deixar em cima da mesa. Tem que estar congelado, empedrado. Às vezes pode deixar só na geladeira. Cada caso é um caso. Então, isso aqui foi o uso de erva botão. Que é uma erva que eu já tenho vídeo aqui no canal. Informando que ela serve para problemas no fígado. E mais ainda. Serve para picada de cobra. Serve para problemas no fígado. Serve para colesterol alto. Mal de Alzheimer. Vocês que quiserem saber sobre esse assunto. Vocês vão procurar o vídeo aqui no Arte do Prantio. Aqui no nosso canal. Então, já volto com o vídeo mais adiantado. Aqui com a continuação, pessoal. Vocês vão ver que apareceu uma lista aqui. Isso quer dizer que as bolhas que estavam aqui, subiam. Apagou. Com o passar do tempo, se fosse fazer uma garrafada. Triturar alho e outras coisas de botar junto. Ela ia aparecer bem menos bolhas. Ou nada de bolhas. Só o gel. Aqui no copo do liquidificador. Tem um segredo aqui. Já que. Suponha-se que ficou algum pedaço sem bater aqui dentro. Eu não quero que ele caia ali dentro da forma de fazer gelinho. Da curva de fazer gelo. Então, está aqui os furinhos daqui. Eu deixo ela nessa posição. Quando eu estou batendo, eu não posso. Vou deixar isso aqui tampado. Está travada a tampa. E agora eu vou colocar o gelinho na forma. Quer dizer, o gel de babosa aqui na forma. E vou colocar no congelador para ela empedrar. Está aqui. Vou encher todas aqui. Como ela tem a peneirinha do centro. Então, ela fica. Se tiver algum pedaço grande. Vai ficar dentro da peneira. Não sai para fora. Agora, se eu tiro a peneira, aí vai misturar tudo. Eu vou estar olhando se ficou alguma parte inteira. Não sei se vai dar mais de uma forma. Mas se der, já estou com outra forma aqui. Essa formazinha já está cheia. Será que ainda tem alguma coisa aqui dentro? Vamos ver se sobrou um pedaço. Ainda não dá para ver, né? Eu vou tirar logo aqui. Que aí a gente vai ter a certeza que fica o pedaço inteiro. Já enchi uma forma mesmo. Vou balançar aqui. Para não desperdiçar. Olha o tanto que tem aqui ainda. Vai fazer um suco de laranja? Vai desperdiçar isso aqui? Não. Já põe isso aqui para bater o suco de laranja. Já lava isso aqui. Agora vamos ver se ficou algum pedaço inteiro aqui. Nosso objetivo aqui. Até agora não vi nenhum pedaço. Se cair algum aqui, eu vou falar. Coloquei um copo de água só. A minha intenção era bater puro. Mas ele fica muito grosso. E termina não batendo nada. Bate, mas bate pela metade. Eu queria também que peneirasse. Fosse batendo e saindo. O material está todinho até agora. Não vi nenhum pedaço. As duas folhas de babosa. Deu quase duas formas de gel. Isso é que eu acrescentei um copo de água. O próximo vídeo eu vou estar fazendo aqui. E vocês vão ver eu batendo com laranja a babosa. Que é para consumo também. Para a pessoa beber. Então está aqui. Vocês que gostaram do vídeo. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E passe para alguns conhecidos que às vezes tem a babosa. Mas nem sabem que ela tem tanta utilidade para a saúde. Vou colocar aqui na forma. Já arrumei um gás para ela aqui. Aqui pessoal. Isso está aqui. Vou deixar uma forminha por cima da outra. Agora é só pôr toda vez que for usar. Pegar umas três forminhas dessas aqui. Desinformar. Tirar umas três forminhas. E jogar dentro do liquidificador. Onde tem a laranja já. Que eu fazia para tomar com laranja. Então um grande abração a cada um de vocês. Estou deixando também estes quatro vídeos selecionado. Clique para ver como tirar o veneno da babosa. Ou babosa para impotência sexual. Envie para algum amigo. Caso você veja que ele esteja precisando. Tenho vários conteúdos. Um grande abração a cada um de vocês. E fiquem com Deus.